Música Que tal chocar um jogo meio sinistro? Um jogo que veio totalmente das trevas, das profundezas, né? Literalmente das profundezas da Deep Web Se você já ouviu falar dessa Deep Web, já sabe que a coisa é séria, muito séria E o jogo 7 Satan, é um jogo... Como é o nome do jogo? Né, já começa com um nome meio assim sinistro Bota sinistro nisso É um jogo para PC e foi apresentado pela primeira vez no canal Obscure Horror No dia 25 de julho de 2015 É... E tudo começou quando o dono desse canal recebeu uma dica de um inscrito dele, anônimo Você viu que a coisa era séria mesmo Cara, eu não queria nem se identificar Basicamente não E... E com essa dica, ele mandou também um link do jogo Que veio para lá na Deep Web E cara, o dono do canal, né? Foi lá, baixou o jogo, jogou todos os antivírus que tinha lá, né? Passou os antivírus para poder evitar que tenha alguma coisa, né? Aconteceu E mesmo assim, quando... Mesmo assim começaram relatos Que quando instalou no PC, começava a apresentar problemas Lentitão, trafamento Não ligava mais Tipo, tava tonificando o PC Mesmo depois passando antivírus Tonificando o PC só pelo jogo Esse jogo é do Capiroto, moço Não tem outra não E... Para você ver que a coisa ainda é mais sinistra ainda O áudio do jogo, galera É um áudio tão enrolado Que em certo momento Parece que são vários áudios ao mesmo tempo Rolando Para vocês terem uma ideia melhor Escuta esse pequeno trecho do áudio do jogo Como vocês podem ter prestado atenção aí, gente O áudio realmente é muito estranho Estranho demais E para completar ainda mais O gráfico do jogo É um gráfico preto e branco Esse imagem que está aparecendo aqui na tela Que... E ainda traz a sensação De que... Em qualquer momento Vai aparecer algo no jogo Só que esse algo Nunca aparece E qual aquela sensação De... Tu tá sendo sequito Tá sendo observado E tu vai funcionar Sendo feito em quem Então... É tipo isso aí, ó E para completar ainda mais Em certo momento Do... Que a gente está jogando lá no jogo Aparecem várias imagens Tipo, essas aqui estão aparecendo São só algumas Porque a gente fosse colocar todas A gente ia colocar o vídeo maior de 18 anos Que a coisa é muito forte Que é meio sério A situação é meio sinifera Muito sinifera Não se pode colocar tudo aqui não E para completar ainda mais Ainda aparece mais desse bicho Que foi aqui O capiroto Não, esse jogo é do capiroto O evento que é do capiroto Tem outra não E... E para completar Em alguns momentos Tipo, aparece uma criança Assim, ó Tipo, tu não faz nada Ela não faz nada Ela simplesmente aparece lá E sem mais nem menos É só tipo um criatacuto E assustador Tipo, tu nada Sei lá Ela se assusta com a cara feia Tchocador Não, para completar A parede da criança Não é nada bonita É uma coisa sinistra E o som dela E... E o som dela A gente não vai colocar aqui Porque é um som muito agudo Um som muito perturbador Aí é muito estranho Tipo, assim Totalmente estranho E tem uma, galera É... Tem um pessoal aí Que bastaram o jogo Estão conseguindo Rodar ele Assim, não sei como Mas acho que Estão fazendo muita reza Brava Para rodar esse jogo Para não dar problema E que estão analisando O jogo Porque Quando eles viram O gameplay Desse canal Eles já viram Um monte de Mr. Egg Então já começaram A correr lá Um monte de gente E nisso Nesse análise Que eles estão fazendo Já foram encontrados É... Declarações Do Rita De serial killer De assassinos Até mesmo Contaram O áudio De uma música De uma banda de rock Que Quando você toca Assim parece que É tranquilo Só que quando você Bota ela para trás É uma música Agitada Com uma voz Muito grossa E num certo momento De um trecho Da música Eles falam Sede Satan Acho que daí Vem o nome Né Eu fui atrás Para saber O que significa Essa palavra E quer dizer O seguinte Satanás triste Então Satanás está triste Agora Gente eu não sei A coisa é sinistra demais E analisando ainda mais Eles encontraram Tipo Nas paredes do jogo Alguns símbolos Que pertencem ao old É uma fonte É uma fonte lá Que quando eles pegavam Jogavam na fonte E jogavam na fonte Normal O areal Que a gente costuma usar Vai ser a seguinte Uma mensagem Mata 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 Quando as pessoas Estão tristes Mata Eu posso Rastrear você Rapaz Talvez para gelar a espinha Gelar a espinha Eu até Eu estou aqui na É que eu me tremei Todo dia aqui Aí tem Pessoas que falam Tipo Comentários Que foi o próprio Tonto do canal Obscurior Que É É o O Obscurio Que é em português Eu sou péssimo Que Eu sou péssimo Que 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 fez o jogo Para poder ganhar inscritos Né Tipo Talvez Ele não tenha achado Mesmo Tipo E o app Talvez Só tenha falato Para poder Ganhar Mais gente Entrando E essas coisas É Mas a seguinte É Mas como a gente Será Que vai estar Pelo Mas saber A gente não tem como saber É uma suposição Não é verdade E outro Se um cara Fazer um jogo Desse Tem que ter Problemas de mente Psicológica Gente Que esse jogo Né Jogo De um ser humano Fazer não Eu vou ficar Por outro mesmo Que propósito ele teria Para fazer um jogo Porque tipo O jogo não tem objetivo Nenhum Você só está Andando num labirinto Num lugar todo escuro Aí o gráfico Peito e branco E que Depois de um tempo As crianças Comecem a gritar agudo E uma vem te matando E ele é Tipo um jogo Em primeira pessoa Tu não se fez Tu não tem armamento Não tem Nada Tu não soca Tu não faz nada Só anda Só anda Só isso Sinistro Muito sinistro E vem galera Se vocês curtiram Aí Que a gente vai ficando Por aqui Com esse Mais um TOTIP UEP Mais um Show Que meio sinistro E a gente vai ficando Por aí Se você curtiu Se inscreve No nosso canal Dá seu joinha Gostei É zero de licença É gratuito Dá aquela forcinha Pra gente E não se esquece De compartilhar Também Whatsapp Facebook E por aí vai Dá uma forcinha É isso aí galera Obrigado Valeu Até a próxima